Para pegar um cartão de crédito, que o juros do rotativo é o melhor, porque ele é 5 pontos. Quem é em sã consciência, pega um cartão de crédito contando que um dos benefícios é o juros menor do rotativo? Eu nunca na minha vida, desde os meus 16 anos de idade, eu nunca vi alguém falar isso. E aí eles vendem isso daí para os clientes, que o cartão deles é o melhor cartão do Brasil. Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês. Talvez vocês não viram isso. Ontem, começaram a me perguntar sobre a atualização dos cartões. E eu não atualizei, por que de novo? Porque quando eu atualizo a lista, aparecem outros cartões que vão entrar e vai desatualizar. Então, eu estou só esperando dar uma trégua nesses cartões que estão sendo lançados agora, para poder criar a lista dos novos cartões. No entanto, eu vou fazer agora o material, que é os cartões de metais do Brasil, todos que eu tenho. Do Brasil, fora do Brasil, quais são os mais bonitos? Então, eu vou trazer uma lista dos melhores cartões mais bonitos de metal, tá? Então, os melhores e mais bonitos cartões de metal que eu tenho. Então, toda a minha lista de cartões, eu vou trazer para vocês no blog. Vocês ficam de olho que vai atualizar para vocês no nosso blog. Tá certo? Maravilha? Show de bola? Então, vamos lá. Vocês sabem muito bem que houve uma notícia onde lançaram aí 10 cartões e eu vou apresentar para vocês o material que está sendo divulgado na internet. E esse material, logicamente, quando você coloca seu e-mail, seu telefone, seu contato, o consultor da XP entra em contato com você, porque eles são agentes autônomos. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, o agente autônomo que aparece, ele não tem culpa de nada do que ele fala, porque ele foi preparado pela empresa em falar isso. Então, eu só quero mostrar para vocês e mostrar claramente para vocês o que eles fazem nas redes sociais por baixo, onde eles fazem o cliente que não tem conhecimento acreditar nisso daí. E é uma loucura, porque quando eu olho uma porcaria dessa daqui e eu vejo isso daí ser divulgado dessa forma, logicamente que eu vi lá 530 pessoas, 530 pessoas baixaram esse manual desse blog, onde mostra os 10 maiores cartões do Brasil. Isso aqui é uma vergonha, porque nenhum desses cartões figura entre os 10 maiores. E eu vou mostrar para vocês a métrica que eles usaram para calcular o melhor. E eu falo uma coisa para vocês que eu quebro isso por terra. Essa mesma empresa que fala de educação financeira, ela se apegou a um ponto que é o juros do rotativo, divulgado pelo Banco Central. E alegam que esses cartões que eu vou apresentar para vocês, aparece o ranking dos melhores juros do rotativo. Como se eu, você e você, se importássemos para pegar um cartão de crédito, que o juros do rotativo é o melhor, porque ele é 5 pontos. Quem é em sã consciência, pega um cartão de crédito contando que um dos benefícios é o juros menor do rotativo. Eu nunca na minha vida, desde os meus 16 anos de idade, eu nunca vi alguém falar isso. Que um cartão de crédito é classificado pelos juros do rotativo. Dando a entender que nós usamos o cálculo dos juros do rotativo como um benefício para a gente. É isso que indigna a gente quando a gente vê essas porcarias. E aí, não aparece nenhum cartão supremo. O pior, aparecem todos os cartões podres. Que não figura nenhum entre os 50 melhores do Brasil. E aí, eles vendem isso daí para os clientes, que o cartão deles é o melhor cartão do Brasil. Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês. Talvez vocês não viram isso. E eu estou contando essa história para vocês, para vocês saberem o quanto existe dificuldade para o entendimento. O quanto nós temos que trabalhar para mostrar para essas pessoas o quanto eles estão errados. Na tela do vídeo para vocês, esse manual foi baixado de uma publicidade do Instagram que eles estão pagando para chegar até a gente. E essa matéria chegou até mim através do meu Instagram. Eles pagam uma publicidade para que o Instagram dá um impulso para vender esse material. E aí, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou ler a história, a história. E vamos lá direto. Vamos lá direto. XP Visa Infint. O cartão XP, na modalidade Visa Infint, aquele private que eu falo para vocês, ocupa a primeira colocação do ranking, pois possui um detalhe bem importante. Eles não têm anuidade. Mas tem outro detalhe. Para solicitá-lo, o cliente precisa de pelo menos R$ 50 mil investido. Além disso, a empresa cobra uma das menores taxas do mercado, segundo o Banco Central, com juros de 5,39% ao mês, R$ 87,62 ao ano. Uma das principais vantagens da XP Visa Infint é o cashback, nome dado a um benefício que o cliente recebe de volta. Portanto, se você gastar R$ 1.000,00, recebe R$ 10,00, que é depositado na sua conta do investback da XP. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver quais são os 10 maiores. Gravem aí na cabeça. XP, eles falam que é o número 1. Esse segundo aqui, eles falam que é o XP, o 1. Aquele XP que você põe R$ 5.000,00, recebe o cartão. Em terceiro lugar, eles trazem o Cicobi Black Merit. Em quarto lugar, eles trazem o Cicobi Visa Infinity. Em quinto lugar, eles trazem o cartão Banco Pan. Platinum. Procura, no reclame aqui, sobre essa empresa. Procura, na divulgação do Banco Central, cinco vezes consecutivas, o pior banco em gestão de atendimento. Quinto lugar, o melhor cartão, pontua 1.8, até 1.8, se você gastar X valor. Isenta anuidade com X gastos mensais. Pan Visa Platinum. Sexto lugar, o melhor cartão. Sétimo lugar, Elo Diners, da Caixa. Caixa Elo Nankin, pasmem vocês, pasmem vocês. Banco Inter. E Banco Inter e Nubank Ultravioleta, o último cartão. No ranking, no ranking, o cartão Platinum do Banco Pan, os dois Platinum, é superior ao Black e do Nubank. O Cicobi Black Merit perde para a XP. A XP cobra um spread de 4% usando fora do Brasil. A XP cobra um IOF de 5,38. O Cicobi Black Merit, o spread é zero, o dólar é comercial. Se você comprar R$ 1.000,00 com o da XP fora do Brasil, você paga uma taxa de 10,38 de juros sobre o valor da fatura. Se você comprar com o Cicobi Black Merit, você paga 5,38. Nada disso foi levado em consideração no ranking. Mas foi levado em consideração os juros do rotativo. Não foi levado em consideração que o Cicobi Black Merit é o terceiro, segundo e primeiro cartão, ilimitado em sala VIP do lounge key, titular, adicionais e 100% convidados. A XP é 4 pessoas que podem usar o cartão, a sala VIP ou 2 pessoas. Pode não ter anuidade, mas não tem grandes benefícios. Banco PAN não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP. Banco PAN te cobra um spread de 5,5% fora do Brasil e te cobra 5,38%. Um dos piores juros de dólar fechamento do dia. Banco PAN não te dá nenhum acesso a todos os juros do Brasil e te cobra 5,38 de 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 juros do Brasil e te cobra 5,38 de